Bom, o repórter Miguel Brás volta ao vivo e com base nas informações das Polícia Militar Rodoviária e Rodoviária Federal informa pra gente um balanço dos acidentes no estado e também na região leste, Miguel. É isso mesmo, Saulo. Este balanço é referente à Operação Dia do Trabalhador, que começou na última sexta-feira e terminou ontem. De acordo com os dados divulgados pelas Forças de Segurança Pública, Minas Gerais foi o estado que registrou maior número de ocorrências. Foram 112 colisões em rodovias que cortam o estado, o que equivale a um acidente por hora. Infelizmente, 11 pessoas perderam a vida. Ainda no estado, além desses acidentes, o balanço também remete a algumas ocorrências, como por exemplo, oito armas de fogo foram tiradas de circulação, 11 prisões por tráfico de drogas, 109 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, 265 foram autuadas pelo mesmo tipo de crime, 446 veículos em situação irregular foram encaminhados aos pátios credenciados pelo DETRAN, 26 com registros de furto foram recuperados e 11 pessoas consideradas foragidas da justiça foram presas aqui em Minas Gerais. E paralela a esta operação, como a gente viu aí na reportagem anterior, nas participações anteriores, maio é voltado para a campanha do maio amarelo, ou seja, são ações voltadas para conscientização no trânsito, ou seja, os condutores precisam ter mais segurança no trânsito. E como a gente viu, essas ações, a campanha vai continuar por todo o mês, e os órgãos de segurança pública, PRF, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e outros órgãos estarão envolvidos nessas atividades. E o tema da campanha deste ano é Nossas Escolhas Salvam Vidas. Saulo.